E aí, pessoal, tudo bem? Carmelo Neto. A reforma do ensino médio foi aprovada essa semana no plenário do Senado Federal. E com a reforma, muita coisa vai mudar. Por exemplo, o currículo escolar vai ficar mais flexível e mais atraente para muitos jovens que, infelizmente, querem deixar os estudos. Também vai poder ser feito um curso profissionalizante dentro do ensino médio. Houve também um aumento na carga horária e a aplicação do projeto da escola de tempo integral. Muita gente fala da escola de tempo integral como se fosse uma coisa de outro mundo, de outro planeta. Mas não é. Estados Unidos e Europa sempre tiveram escola de tempo integral. Nós, brasileiros, é quem estamos atrasados. Atrasados 150 anos. A reforma do ensino médio é necessária e muito benéfica para os estudantes e para a educação brasileira. Eu sou estudante, sou jovem, tenho 15 anos, curso de ensino médio e tenho muito orgulho de estar vivenciando essa mudança muito importante para o Brasil. Valeu, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!